Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui no canal Tecnico BSB, meu nome é Tomelo e hoje vamos apresentar a vocês uma das melhores distribuições Linux baseado em Debian, o Ubuntu Desktop. Nessa distribuição Linux você verá o ambiente gráfico de nome, os aplicativos nativos que acompanham esse sistema profissional e alguns aplicativos que vem da versão completa, caso você for instalar, aplicativos de terceiros. Vamos verificar as configurações do sistema Ubuntu Desktop e o que há de bom nele, se realmente vai agradar você na distribuição desenvolvida pela Canonical, uma empresa africana. Então vamos lá, eu vou acionar aqui a VirtualBox, vou criar a nova máquina virtual, tá, vou solicitar o nome dessa máquina para Ubuntu, e aqui eu vou definir o tipo de sistema que eu vou utilizar, será Linux, Micro OS ou Windows. No nosso caso, vamos usar Linux. E aqui vamos definir qual versão do sistema operativo Linux vamos utilizar. para Ubuntu 64 bits, ou seja, um sistema voltado para arquitetura de 64 bits, ok? Então a gente vai clicar em próximo, aqui a gente vai definir o tamanho da memória RAM a ser utilizada para criar a máquina virtual do Ubuntu Desktop. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, o sítio que eu vou deixar para vocês baixarem a versão do Ubuntu Desktop, deixa eu voltar aqui para a tela principal do sítio, eu vou deixar também o link na descrição desse vídeo para o download do arquivo da imagem ISO, para facilitar a vida de vocês, tá? e ao acessar a página do Ubuntu Desktop, você vai clicar na guia do download que está aqui, aqui embaixo você tem requerimentos do que precisa para criar o disco de boot do Ubuntu Desktop, e as configurações adequadas para instalar na sua máquina física, na sua máquina física, que eu estou apresentando aqui, é para instalar na máquina virtual. o Ubuntu Desktop, o Ubuntu Desktop requer no mínimo 4 GB de memória RAM, processador de 2.4 GHz, espaço disponível no HD de 25 GB ou mais, caso você queira fazer uma instalação completa, ou 5 GB de espaço disponível para uma instalação mínima, ou seja, vai estar a apenas um sistema operativo línguos e aplicativos nativos que acompanham ele, ok? então você vai clicar aqui na guia do download, para dar um setinho se quiser, e vai listar duas opções, várias opções de como você quer baixar a imagem ISO. A primeira 10 é o Ubuntu Desktop, na sua versão 1804 LTS ou 19.10, que é a mais recente, porém, a versão LTS, ele tem um suporte arredondado de 5 anos, até o lançamento da próxima versão do Ubuntu Desktop LTS. e já na versão 19.10, ele tem um suporte mínimo de 9 meses, então recomendo que baixe a versão 18.4 LTS. ao clicar nesse botão, para abrir uma janela de diálogo, vai selecionar a página, e em seguida, abrir uma janela de diálogo do seu sistema, para o local onde você quer baixar essa imagem ISO. então é só clicar no botão salvar. Feito isso, é só preparar a máquina virtual para criação do Ubuntu Desktop. então vamos lá, deixa eu prestar a questão aqui para não atrapalhar. vou definir, vou definir a memória RAM virtual, que será de 4 GB, que é o suficiente para carregar o sistema operativo Ubuntu Desktop, mas, caso na máquina física, melhor mesmo, é ter mais do que 4 GB, mais do que 8 GB, bom, recomendação, tenha 16 GB de memória instalada em seu computador, para que você possa ter uma produtividade melhor ao utilizar o Linux Ubuntu Desktop, tá? vamos clicar então em próximo, nessa tela, eu vou definir a criação do disco virtual, padrão ele já está selecionado, então eu vou agora criar a máquina virtual. e em seguida, vai aparecer a tela de como você quer que essa máquina virtual seja criada, tem 3 opções, VDI, VHD ou VMTK, normalmente eu utilizo para criar a máquina virtual em VHD, então selecionei ele, vou clicar em próximo, na próxima, na próxima tela, ele vai definir o tipo físico de armazenamento desse disco virtual, será dinamicamente alocado ou terá seu alocamento de tamanho físico, o padrão será dinamicamente alocado na questão de instalar na máquina virtual, tá? então vou clicar em próximo, e aqui, eu vou definir a localização do arquivo de imagem que eu quero adicionar, vou procurar imagem ISO, vamos clicar em próximo, vamos ver se está aqui, na verdade aqui, é o alocamento onde vai ser alocado, deixa eu botar aqui, aqui, próximo, tá? vai ser aqui mesmo, o alocado do boot desktop, e vou acrescentar o espaço exigido para a instalação do boot desktop, que é de 25 gigas, para uma instalação completa, porém, eu vou arredondar para 40 gigas, tá? para poder ter espaço para instalar aplicativos, tá? então vou criar, bom, a máquina virtual está criada, mas não pronta para utilizar, então eu vou acrescentar a criação da máquina virtual, clicando em iniciar, nessa tela, nessa tela, que aparece aqui agora, você vai definir, aonde está localizado, seu arquivo de imagem ISO, de uma distribuição Linux, onde você salvou o local, então eu vou clicar nessa pastinha, vou selecionar o local da imagem ISO, vou selecionar o local da imagem ISO, que está salvo na subpasta do Londres, vou abrir ele, e vou selecionar o Ubuntu desktop, então eu vou abrir aqui, beleza? ele já define o tamanho da imagem ISO, e o número da distribuição, tá? então vou clicar em iniciar, e agora a gente vai acordar, e ele iniciar a máquina virtual do Ubuntu desktop. Para vocês criarem uma distribuição Linux para o pendrive, você tem que extrair a imagem ISO para o seu pendrive, tá? e assim você cria o disco de boot do Ubuntu desktop, caso você queira adicionar o boot através do pendrive, ok? e é claro que você vai ter que fazer uma alteração da BIOS, para que o início do boot, seja através do pendrive de boot, de uma distribuição Linux. Certo pessoal? Certo pessoal? Ele chama que a tinta aqui, vamos lá, vamos continuando, tá carregando, beleza. Como carregou o boot do sistema do pendrive, ele vai aparecer essa tela aqui, que você vai definir o que você quer fazer. Vamos selecionar a linguagem, primeiramente, que fica claro, vamos colocar o português do Brasil, tá? Se eu escolhi o português do Brasil, esse procedimento que eu estou fazendo aqui, como sempre digo nas outras distribuições apresentadas, é para mostrar a vocês como é o processo de instalação de cada distribuição Linux. A maioria delas vem com instalador Caramages, outras usam um instalador diferente. Então, é preciso que apresente a vocês como é o instalador de uma distribuição Linux, qual seja ela que você queira utilizar. Bom, selecionei o português do Brasil e vou selecionar duas opções, experimentar o Ubuntu ou instalar o Ubuntu na máquina virtual. A primeira coisa que você vai fazer, caso você queira iniciar a primeira vez na distribuição Linux, é experimentar o Ubuntu. Então, eu vou clicar em experimentar e ele vai selecionar a live desse Ubuntu, vai exibir a instalação do Ubuntu antes da sua instalação na máquina virtual, tá? Então, vamos aguardar a instalação do Ubuntu desktop. Deixa eu aumentar essas linhas aqui, que atrapalha. Deixa eu aumentar essas linhas aqui. Beleza. Deixa eu aumentar aqui também, para cá. Para facilitar para vocês uma visão melhor dessa distribuição, tá? Bom, o que você está vendo aqui é a área de trabalho do Ubuntu desktop, como é bem antigráfico, Zenome. Tendo aqui, na sua área de trabalho, o papel de fundo de uma imagem, o arquivo de instalação do Ubuntu desktop, que a gente vai ver daqui a pouco como é que é o processo de instalação. E temos o lançador na barra lateral do seu Ubuntu. Aqui nós temos a demonstração do arquivo de instalação para instalar o Ubuntu desktop. Temos o navegador Firefox, com cliente de e-mail Thunderbird, ou o gerenciador de arquivo Nautilus. Um aplicativo de música, um editor de texto, LibreOffice, que é uma versão alternativa à versão de texto da Microsoft Word. Loja de aplicativos e ajuda para você preter mais informações sobre o Ubuntu desktop. E aqui nós temos a barra superior, onde vai mostrar o relógio, com a data e hora, tá? Ou você pode criar as notificações também desse agendamento do calendário. Temos aqui a definição de qual tipo de linguagem está habilitada para essa distribuição. Nós temos aqui o controle de volume, o dispositivo conectado ao computador, se é a conexão trabalhada ou wireless. Define também a demonstração das condições da bateria e a opção de enxergar a recepção do Live CD. Que hoje chamamos de Live, que é através do pendado de busca que ele carregou esse sistema, tá? E aqui nós temos a demonstração de qual conexão está conectada ao seu computador, se é a rede cabeada ou sem fio. E aqui nós temos o botão de configurações e desligar, reiniciar ou suspender. Vou te mostrar aqui para você, tá? Cancelar, reiniciar ou desligar. Eu vou acessar lá para continuar mostrando a demonstração. Nesses pontinhos aqui, significa o acesso a gavetas de aplicativos. Vou dar um clique nele. Ele vai abrir as gavetas de aplicativos e aqui você vai encontrar os aplicativos nativos que acompanham o Ubuntu Desktop. Tem alguns aplicativos aqui que acompanham todos e frequente serão mostrados os aplicativos que você está usando diariamente no dia, tá? Aqui você vai encontrar apenas aplicativos nativos e poucos aplicativos de terceiro que acompanham o Ubuntu Desktop. No caso, LibreOffice. A gente pode abrir a gaveta de aplicativos e fechar a gaveta de aplicativos. Um detalhe muito importante. Quando você vai abrir, por exemplo, o silenciador de arquivos Nautilus, você vai ver uma semelhança que tem um silenciador de arquivos do Windows Explores ou de uma outra distribuição de Windows de sua preferência. Então, aqui nós temos a parte lateral de acesso às pastas que você vai acessar, documentos, do londes, imagens, pasta pessoal e no seu lado direito da janela, temos acesso às pastas que contem as mesmas formações de como seria a parte lateral. E aqui a gente pode, por exemplo, criar a nova pasta. Vou mostrar aqui, teste. Vou criar aqui, teste. Pronto. Vou criar a pasta. E dentro dessa pasta, você pode criar um arquivo e jogar o arquivo para fora. Certo? Vou colocar para cá. Vou fazer a pasta teste. Está aqui. E dentro dessa pasta teste, a gente pode criar um novo arquivo. Só que, porventura, nessa versão do Ubuntu 18.04, ainda não está disponibilizada a opção de criar uma pasta para área de trabalho. Aqui, eu vou mover essa pasta aqui, que eu vou precisar mais. Teste. Vê, já está removido. Deixa eu fechar aqui. Por exemplo, aqui na área de trabalho, nós não temos a opção de criar um documento, como acontece no Linux Mint. No Linux Mint, ele me dá essa opção. Então, além de criar a pasta, eu posso criar um novo arquivo. Aqui, criar um novo documento, tá? Além de criar pastas. Acredita que na versão 19.10, que ainda não avaliei, não testei, já tenha essa possibilidade. Então, vamos continuar. A gente vai acessar aqui a central de aplicativos, para vocês verem como que é a central de aplicativos do Ubuntu desktop. Então, essa é a central de aplicativos do Ubuntu desktop, onde você vai procurar por categorias, por aplicativos disponíveis para essa distribuição Linux. Por exemplo, deixa eu citar aqui escape, para você ver, que tem uma versão do escape para Ubuntu desktop. Vamos ver se ele vai aparecer. Como vocês podem ver, nós temos o Ubuntu, desculpa, o escape, aplicativo de videoconferência alternativa para Linux. Nós temos uma versão para Windows, também temos uma versão para Linux. Então, aqui você pode encontrar qualquer aplicativo do seu interesse. Tá? Então, deixa eu começar aqui. E vamos na ultimação, que até o presente momento, está bem sendo responsivo o sistema. Então, está tudo ok. Isso significa que a gente vai poder instalar o Ubuntu desktop no seu computador. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, configurações. Aqui em configurações, você pode alternar as configurações de como você quer que o seu sistema operativo Ubuntu desktop se comporte. Por exemplo, eu vou alterar o plano de fundo. Vou alterar o plano de fundo, vou colocar uma outra imagem, tá? Desconei uma imagem aqui. E vou clicar em selecionar. Nota-se que a imagem do fundo foi alterada. Então, essa é a possibilidade que você tem nessa distribuição. Nós temos o dock, que ele pode pensar em ocultar o dock. Ao ocultar o dock, ele vai sumir, tá? O dock vai sumir daqui. E quando você posicionar o mouse no canto esquerdo do dock, ele vai aparecer. No momento, como está em live, não é possível mostrar. Mas, após a instalação do seu Ubuntu desktop na máquina física, você vai poder usar essas opções. E aqui, nós podemos definir o tamanho dos ícones do lançador. Ó, a gente pode diminuir, para o tamanho pequeno, como a gente gosta. E a posição do ecrã do lançador, aonde quer que ele esteja. Lado esquerdo, lado direito, inferior. Então, a gente vai botar aqui. É no fundo. O lançador fica, no fundo, como se comportasse com um par de telefas que temos no Windows 10 e no Windows 20, tá? Se quiser, você pode retornar de novo para o lado esquerdo de onde estava originalmente. Nós temos aqui notificações, onde você vai poder utilizar o aplicativo que habilita as notificações para você na área de trabalho, quando você está usando o sistema. A pesquisa, vai usar o aplicativo que será utilizado para pesquisa, quando você quer encontrar alguma coisa no seu computador. Vai definir o idioma do seu sistema a ser instalado no seu computador. Vai ter acesso universal, que aí é a configuração de personalização para sua máquina, seu sistema personal, quer dizer. Você vai poder criar as contas para sincronizar e habilitá-las junto com o boot desktop. Vai definir as diversidades que você quer, o acesso restrito, o momento para você. Vai poder compartilhar tudo o que você faz no seu computador com o boot computador. Nós temos configurações de som, energia, configurações de redes. Também vamos ter as configurações de dispositivos externo, conectado para o seu computador claro. Podemos definir a luz noturna, para quando você usar a noite e no escuro, você habilita a luz noturna. Nós temos as configurações do teclado. Temos as configurações do mouse, do espelho, configurar a impressora, as mídias universais que são removidas, removíveis. O tom de base, que é uma conexão de acesso rápido, quando você conecta ao computador. Para definir como tablet conectado ao seu computador e definir a personalização do seu monitor. E vamos continuar aqui. Vamos fazer notificações, adesões, acesso universal. E aqui embaixo, você vai ver os detalhes da sua versão Ubuntu instalado no seu computador. A quantidade de memória RAM utilizada. A arquitetura do sistema utilizado. E o nome do computador. Beleza? E aqui nós temos a definição de data e hora. Nós temos o usuários. Onde você vai colocar uma foto, se você quiser. E definir o nome do usuário. A gente vai ver isso quando for instalar a máquina virtual, tá? E a gente pode definir os aplicativos padrões que vamos usar com mais frequência. Nessa distribuição Linux. Vamos passar aqui. Como já mostrei a maioria das coisas que a gente pode fazer aqui no Ubuntu desktop. Agora vou mostrar para vocês a instalação. Então vamos instalar o Ubuntu desktop. Vamos clicar no instalador. Ele vai abrir o instalador. E a primeira coisa que você vai ver na tela principal do instalador, é a tela de boas-vindas. Nessa tela, você vai encontrar vários idiomas a ser escolhido para a instalação. No nosso caso, é o português do Brasil. Então a gente vai selecionar o português do Brasil. Já está para o padrão. Beleza? Vamos continuar. Esse instalador é um instalador Caramales. Um dos melhores instaladores mais fáceis de ter entendimento. Ele mostra uma instalação simples. A próxima tela é o layout do teclado. Aqui a gente vai definir o idioma do seu teclado. Vamos deixar no padrão português e português do Brasil. E a gente pode até testar se a herramienta está em português do Brasil. Português do Brasil. Por exemplo. Por exemplo. Se for aqui. Vamos com o tio. Ele já aparece o tio. Beleza? Vou botar aqui o acento que eu faço por lá. E está acertando. Então está em português do Brasil. Então a gente vai clicar em continuar. Beleza? Agora aqui a gente vai definir qual tipo de instalação vamos utilizar. Uma instalação normal, que na verdade é uma instalação completa. ou uma instalação mínima, em que você apenas instala o navegador da web e o utilitário prático. Por exemplo. As configurações. Estará do panel de controle. Vamos apresentar aqui. Vamos deixar a instalação normal. E eu vou definir para baixar as aplicações. Quando instalar o boot e instalar os aplicativos de terceiros. Recomendo que se instale os aplicativos de terceiros. Para que não haja nenhum problema. Não pode instalação. Porque caso não tiver marcado essa opção. Você pode sim ter problemas ao iniciar o grupo. A localização dos arquivos do sistema. Então marque essa opção. Para instalar aplicativos de terceiros. De drives. Erres Wi-Fi. E muitos outros. Então vamos continuar. E a próxima tela que ele vai apresentar. É. As opções. Que você quer. Como será aplicado a instalação. Vai apagar o disco rígido. Instalar o Ubuntu. Vai criptografar a sua instalação. Vai usar a máquina virtual mesmo. Para sua instalação do Ubuntu. Ou opções avançadas. É. Normalmente. Caso você queira. Realmente. Substituir o Windows 10. Por uma distribuição Linux. Você opta. Em apagar o disco. E em instalar o Ubuntu. No caso. Da opção avançada. Você vai. Escolher. Como vai ser o modo de parcionamento. Do seu SSD. Como estou usando aqui. Uma máquina virtual. Ele só aparece a unidade da máquina virtual. Mas na máquina física. Vai aparecer. Várias unidades SSDs. É instalada. No seu computador. Por exemplo. Minha máquina aqui. Eu tenho. Dois SSDs. Instalado. Internamente. SSD M2. Que está instalado. Windows 10. E aplicativos. E o outro modelo de SSD. X3. Que utiliza. Para armazenar. Meus arquivos pessoais. Meus trabalhos. Imagens. Fotos. Vídeos. E etc. Então. Vocês. Tem que tomar bastante cuidado. A escolher. Qual. O setor. Será instalado. Por sua distribuição. Windows. Caso. Você conseguir. Identificar. Também. O tipo de armazenamento. Por exemplo. Eu tenho. O SSD. M2. Que é. Capitário de armazenamento. 240 GB. Então. Ele vai me mostrar. Aí. A unidade. 240 GB. Se é aí. Onde eu quero. Instalar. Ubuntu desktop. Substituindo. O Windows 10. Então. Seleciono. Essa unidade. Que é. De armazenamento. Que é. 240 GB. De armazenamento. Então. Será. Na máquina. Então. Vou dar. Procedimento. Para. Instalação. E. Aqui. Embaixo. Eu. Vou. Definir. O. Dispositivo. Será. Carregado. Inicializador. No. Caso. Na máquina. Física. A gente. Vai. Definir. O. Inicializador. Desculpa. Iniciado. Instalador. Do registro. De inceleração. Que. É. Caso. De ser. Interno. E. Aqui. No botão de imagem. A gente. Pode. Definir. A paixão. A ser. Criada. Então. Vou. Deixar. Aqui. Está. No padrão. E. A gente. Vai. Perseguir. Com. A instalação. Eu. Vou. Clicar. Instalar. Agora. E. Diz. Que. Não. Há. Nenhuma. Passão. É. Do sistema. Do arquivo. Definido. E. Eu. Tenho. Que. Definir. A paixão. Primária. A paixão. Raiz. Onde. Criada. A instalação. Do sistema. Então. Eu. Vou. Clicar. Nesse botão. Aqui. Não. Disponível. Mas. Vou. Diz. Aqui. Nova. Passão. Vou. Continuar. E. Como. Vocês. Podem. Ver. Ele. Aparece. O espaço. Livre. Que. Aqui. De cima. Serão. Alocados. O arquivo. De sistema. Para carregar. Transição. Linux. Eu. Vou. Clicar. De. Mais. E. Aqui. Eu. Vou. Definir. A. Montagem. Dessa. Passão. De. Inicial. Barra. Então. Vou. Clicar. Ok. E. Pronto. O. Seu. Foi. Passionado. Está. Pronto. Para ser. Instalado. A. Ubuntu. Desktop. Mas. Antes. Toma. Bastante. Cuidado. Que. Você. Precisa. Selecionar. Realmente. Qual. Unidade. Principal. De. Amazenamento. Quero. Instalar. Ubuntu. Desktop. Substituindo. Windows 10. E. Também. Toma. Muito. Cuidado. Para. Selecionar. Qual. O. Amazenamento. Que. Que. Acorde. De forma. Geral. O. Sistema. Então. Aqui. Está no meu caso. Máquina. Virtual. Seu caso. Seu. Na máquina. Física. Atenção. Então. Vou clicar em. Tudo aqui. Então. Vou clicar em. Instalar. Nessa próxima tela. Ele me dá as informações. Do que vai acontecer. Durante. A instalação. Ele vai apagar. Todas as informações. Que estão no HD. Vai definir. A passão. Criada. E o arquivo dos sistemas. Será. Alocado. Então. A gente vai clicar em continuar. Então. Verificando. A situação. De como você criou a passão. Se está tudo ok. E a próxima tela. A gente vai definir. A localidade. De onde você se encontra. Para definir a instalação. O padrão. São Paulo. Embora esteja em Brasília. Mas é em São Paulo. Que vou definir. Em São Paulo. Então vou deixar ele em São Paulo. E querer continuar. Nessa próxima tela. Você vai definir. O usuário. E a senha. Para acesso. A seu sistema operativo. Ubuntu. Técnico. 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 Aqui também fica. O nome do computador. Vou chamar de Técnico. USB. Também. Escolar o nome dos gráficos. Que será Técnico. USB. E a senha. Que eu vou definir. A senha. Beleza. Em todas as dimensões. Linux. Não é necessário. Você criar uma senha. Longa. Mas que crie uma senha. Que dificulte uma pessoa. A não lembrar. Daquela senha. Para ter acesso ao sistema. Do seu computador. Caso você não estiver por perto. Que crie uma senha. Que só você. É capaz. De lembrar. Ok. Então. Tá tudo ok. E temos duas opções. De como que é. Que seja acessado o sistema. Com a necessitação. Da acessão automática. Que você não precisa. Digitar a senha. Ou. Solicitar. Toda vez que iniciar. A sua máquina. É. Entre com o usuário. E a senha. E o deixar como a segunda opção. Ok. Continuar. E vamos. Ao processo de tração. Do Ubuntu. Desktop. Baseado em. Debian. A diferença. Entre as derivadas. Do Ubuntu. E do Debian. É que o Debian. É. Um ambiente. mais estável. Mais seguro. Mais estável. Mas isso não quer dizer. Que o ambiente Ubuntu. Não seja seguro. Também. É seguro. Porém. a ambientes gráficos. A ambientes gráficos. Leve. E intermediário. E pesado. O ambiente gráfico. Mais leve. É o CCFCE. Que não existe muito. Do consumo. Da memória RAM. Não existe muito. Do desempenho. Da CPU. E é considerado. Menos. Que requer. De costume. Da memória RAM. Que chega até. 1.4. 1.5 GHz. E a CPU. De aproximadamente. 1 GHz. De requerimento. Para usar. Uma das distribuições. Linux. Com ambiente. Gráfico. De CFS. A ideia. No caso. Do ambiente gráfico. Zenome. Match. Cadeira. Plasma. E por fim. Cinnamom. Requer. Memória RAM. De 4 GB. Processador. De 2.5 GHz. Para utilizar. Esses. Ambientes. Agitados. No caso. Utilizo. Genes Mint. Com ambiente gráfico. Cinnamom. Que. Assemela. Com Windows. Então. Eu tenho. Que ter. Essas configurações. Que atendam. A instalação. Para. Windows. Como vocês. Podem. Percebarem. A tela de apresentação. Durante. A instalação. Do sistema. É tudo. O que ele. Vai demonstrar. Que tem. Que vem. Com Ubuntu. Dar umas dicas. Para você. De como usar. Os aplicativos. Disponíveis. Nele. Aqui ele mostra. O reputador de música. Para você. Ouvir as músicas. Baixado na internet. Ou. Ou ouvido. Para o CD. DVD. Então. Ele está. Baixando. Os arquivos. Sucessários. E. No próximo. Aquilo. Ele mostra. O gerenciador. De foto. Do. Surtswell. Onde. Vai poder. Visualizar. Suas fotos. Armazenadas. No computador. Então. Aguardar. A finalização. Dessa instalação. Gente. Não. É difícil. De usar. Linux. Ele é. Simples. De entendimento. É claro. Tanto. Linux. Quanto. Windows. São distintos. O pé. De forma. Diferente. E na primeira vez. Que você for utilizar. Uma distribuição. Linux. Logicamente. Você vai estranhar. Logicamente. Você vai. Ter dificuldade. De manipular. O sistema. Porém. Com. Tempo. E adaptação. Você vai acabar. Se acostumando. Para usar. Uma distribuição. Linux. No seu. Computador. Ok. Já estamos. Quase. Um fim. Metade. Do fim. E até o momento. O processo. Está. Correndo. Tudo. Bem. Agora. Está. Configurando. Os. Outros. Depositivos. Internos. Que. A placa. Mãe. A placa. De som. A placa. De vidro. A placa. E também. Uma coisa. Pessoal. Qualquer aplicativo. Que você. Usa. No computador. No Windows 10. Você vai encontrar. Alternativa. Em uma distribuição. Linux. E de forma. Gratuita. Sem despedas. Algumas. Então. Sim. Vale a pena. Usar. Uma distribuição. Linux. No seu computador. Vale. Apenas. Abraçar. Linux. Investir. Colaborar. Com seu. Desenvolvimento. Que. Linux. É. Bem-vindo. Aos. Computadores. Bem-vindos. Para. Nossa. Utilização. Do dia a dia. Em. Projetividades. Tem. Dois. Explica aqui. Desse. De tela. Normal. Tudo que eu estou mostrando aqui. Vocês podem ver. Que é muito fácil. De você instalar. Uma distribuição Linux. O diferencial. É que. Você precisa tomar muito cuidado. utilizado na hora de parcionar o seu SSD, criar uma partição Linux para poder alocar o sistema personal no seu computador. É a mesma coisa que acontece quando a gente vai instalar o Windows 10 no computador, a gente tem que preparar o HD, parcionar, criar a partição dos MBR para a instalação de uma distribuição Linux. Passamos quase o fim, vamos aguardar. Enquanto isso, vou tomar uma coisa importante para a gente usar para ele se tem alguma coisa importante. Hum... 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 Tchau. 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 Eu preciso de bastante paciência na instalação do Ubuntu desktop, que é muita coisa mesmo que instala. Se você optar por uma instalação completa, normal, o que é instalação mínima. Tchau. Acho que tem alguma coisa aqui. Desculpa aqui. Pronto. Bom, terminou a instalação, a gente vai ter que iniciar a máquina para ver se acolheu tudo bem com a pós-instalação. Então a gente vai reiniciar a máquina virtual para iniciar o Ubuntu. Aí você vai pedir para remover o seu pendrive de boot e a tag-tag para reiniciar. Certo? Não esquece. Remova o seu pendrive de boot do Ubuntu para que entre para reiniciar o seu sistema personal de forma correta. remover o seu sistema personal de forma correta. Logo, esse processo aqui que dá para. Vamos ver. Tá iniciando o Ubuntu. É implementar que vai aparecer a tese do usuário e senha. Vamos ver e aí, vamos ver... Ah, vou fechar isso aqui. Vamos lá. Não, não. Agora sim, apareceu a tela, vou dar um clique no meu usuário. Ahn? Ahn? Acho que travou aqui. Vamos colocar o campo. Depois esse aqui está expansivo aqui. Acho que travou aqui a tela. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu mudar aqui. Ahn? Deixa eu mudar aqui a tela de novo. Faz a tela de luzinho. Deixa eu ver se a tela pisca. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu mudar aqui. Deixa eu mudar aqui. Ahn? A coisa está errada. Ahn? Deixa eu mudar aqui. Agora sim, agora foi. Vou entrar. Deixa eu mudar o sistema. Isso significa que deu tudo certo. Isso aí pessoal. O sistema entrou. Significa que deu tudo certo. E aqui a gente tem a tela de boas-vindas. Ahn? Deixa eu clicar aqui próximo. Aqui vai pedir você para configurar a opção de manter seu computador seguro e ir aplicando as atuações. as atuações. Você vai clicar para configurar a segurança do seu computador para aplicar as atuações com segurança, tá? Deixa eu clicar aqui em próximo. Aqui você vai precisar ou não ajudar os desenvolvedores a melhorar o seu produto e o seu sistema profissional. Essa opção é opcional. Clicando em próximo, você vai ver os aplicativos e a gente conclui a tela de boas-vindas. E, por fim, o sistema operacional Ubuntu Desktop 1804 LTS está instalado no seu computador. Para finalizar este vídeo, eu vou mostrá-lo a vocês que tem que atualizar. Quando aparecer esta tela de notificação que é uma atualização do seu sistema, você clique sim para instalar estas atualizações. E vai aparecer uma tela de informações sobre o que vai ser atualizado no seu sistema. Vamos aguardando ali. aqui. Aqui, tranquilo. Aqui das atualizações. Quando você clicar em atualizar agora, vai aparecer o cônio das alterações na barra do lançador. então aqui você pode ver o que está sendo atualizado. Toda vez que você for instalar uma distribuição Linux, procure primeiramente atualizar para a versão mais recente para que você não possa ter problema, por exemplo, na conexão à internet através da rede caberada ou o wireless. Que você não tenha problemas em drives internos para cada dispositivo, inclusive o externo, tá? Aí você vai terminando a atualização, você vai terminando a atualização do sistema mais recente e vai clicar para o último idioma que não está por completo em português, mas você aplicará o idioma em português. Pronto, ele informou que as atualizações estão atualizadas, então deu OK. Agora é o idioma. Para a gente ver a configuração de idiomas, a gente vai clicar em gavetas de aplicativo para acessar a gaveta de aplicativos. E aqui em busca, a gente vai clicar em idiomas, vamos abrir o aplicativo de suporte a idiomas. Ele vai verificar se realmente o idioma está totalmente em português. Ele vai dizer que não. Então a gente vai instalar o idioma vai instalar o idioma em português, tá? E vai pedir o acesso à administrativa da senha e em seguida vai instalar o idioma completo em português para o seu sistema. instalar o idioma. E vai aplicar novamente. Beleza. Então vou clicar aqui em português do Brasil. Vou clicar em todo o sistema. Vai pedir novamente a senha. E pronto, vai estar aplicado em português do Brasil. Brasil. Então é isso aí pessoal. Agora é você explorar o seu multidestop a instalar os aplicativos preferidos através da loja de aplicativos do Ubuntu ou de forma manual através do terminal. Certo? Então é isso aí pessoal. Demonstrei a vocês o sistema operativo Linux Ubuntu Testop baseado em Temer. Mostrei o procedimento de como instalar o Linux através do instalador K+. Tudo de forma explícita e simples. E agora é só para você aventurar na sua utilização do sistema. E por fim, encerrando esse vídeo, eu vou deixar o link na descrição, um e-book completo para aprender a utilizar o Ubuntu Desktop, o Ubuntu Linux. É um livro antigo, mas que serve de base de base de aprendizado para quem está iniciando no mundo Linux. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Um bom fim de semana e até o próximo vídeo. Tchau.